Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, vamos falar aqui de um grande cachista, que inclusive fala bastante mal do Playstation pelo Twitter Inclusive gosta bastante de zoar a gente do Playstation E o Ricardo do canal Controle de Platina me pediu para dar uma analisada na GT desse tal de Narik Que me falaram que ele não tinha Xbox até há pouco tempo, e agora tem Então ele devia jogar pelo PC? Não sei, também não faço questão de saber Mas a gente vai olhar sua GT, cara É que você gosta muito de falar, você tem tempo de sobra para ficar no Twitter 24 horas, né? Falando besteiras como você não participa lá das lives do Duff, que eu já vi, né? Você lá participando Então a gente vai dar uma olhada aqui na sua GT, na sua maravilhosa GT, né? Ele tem incríveis 2.600 horas Joga bastante Só o meu Destiny tem 2.300 horas, tá? Aqui é um... 19.000 de Gamerscore 1.000 troféus desbloqueados Isso é um aninho de Playstation, eu faço bem mais que isso E 94 jogos registrados aqui A gente vai dar uma olhada aqui usando o navegador maravilhoso do Playstation 4 Que é uma podridão e consegue ser melhor que o do Playstation 5 Infelizmente é o que a gente tem aqui para olhar, né? Então vamos lá Forza Horizon 5, 1h55min jogado Deve estar jogando, a última vez que entrou foi em janeiro A gente sabe que o Exophase demora para atualizar Ele deve estar jogando em alguns jogos de fevereiro, mas Não tem nada aqui registrado Power Word, andou pegando no pau 14 horas E bom Minecraft Dungeons 4 horas jogadas Baldur's Gate 3 Jogou o que? Comprou pelo Eneba 239 horas Não conseguiu fazer os 1000 Gs 24 conquistas Bom, né? Pelo menos jogou bastante Cyberpunk 157 horas e pegou 23 troféus Cara, eu não lembro quantos troféus eu peguei para zerar o jogo Mas eu levei bem menos horas que isso Avatar Frontiers of Pandora 27 horas The Elder Scrolls 69 horas e não pegou nenhuma conquista Estranho, né? Hogarth Legacy 61 horas E pegou 10 conquistas Cara, deixa eu te fazer uma pergunta Cara, assim, tipo Eu não sou uma pessoa de implicar com horas jogadas de ninguém Assim, quando tem muitas horas jogadas Mas Eu percebi que o pessoal está com uma tática De deixar o boneco parado Para ficar registrando horas dentro do jogo E cara, se for esse seu caso É muito feio Porque com 60 horas, por exemplo Nesse Hogarth Legacy É uma média ali da platina do jogo, cara Tá, beleza De repente a pessoa é lenta Cada um joga da forma que quer Reminente 2 41 horas e 26 conquistas Reminente 1 jogou 31 minutos Pegou só um troféu Não deve ter gostado Deve ter gostado bastante do Grounded Que tem 160 horas Pegou 21 conquistas Assassin's Creed Valhalla Ele pegou só uma conquista E jogou somente 3 horas Starfield 228 horas E não me letou o jogo É É o que eu falo Eu não sou de implicar Mas eu já vi alguns casos aí Deu Itas com 800 horas Sem zerar o jogo Então eu não sei, cara Isso aqui é É bem estranho Cara, pode ter gostado E ter gostado de ficar andando pelo mapa vazio Enfim Não queiram defender O Starfield realmente tem 90% dos seus planetas São mapas vazios FIFA 23 jogou 14 horas State of Decay 2 jogou 38 horas Beleza Pegou 41 conquistas Atomic Heart aí Jogou 18 horas Pegou 19 conquistas Wi-Fi Rush Jogou 12 horas Pegou 21 conquistas High on Life Jogou 9 horas Pegou 21 conquistas Provavelmente deve ter zerado o jogo Elder Ring Jogou 206 horas E pegou 35 conquistas Eu, por exemplo Platinei o primeiro Com 103 horas Não Ok E lá no Playstation Marca 65 Totalmente errado Dentro do jogo Tem um contador de horas E quando eu platinei Foi olhar o contador de jogo Tinha 103 horas Dead Space 25 horas 29 conquistas Fly Simulator 5 horas 3 conquistas E aí no Infinity Pegou 7 conquistas Jogou só 4 horas Diablo 4 6 horas Pegou 1 conquista Lies of Pi Jogou 81 horas E pegou 30 conquistas Forza Motorsport Cara Os jogos da Microsoft Tirando ali o Starfield Granted Que curioso Starfield beleza Mas Granted é bem duvidoso Na qualidade Mas os jogos grandes Não costumam jogar muito 2 horas do Forza Motorsport Jogou mais 7 horas e 1 conquista 7 horas e 1 conquista Non-Man's Sky Jogou 91 horas E pegou 16 conquistas Age of Empire Jogou 13 minutos GTA 5 aqui do Xbox One Não está marcando o tempo Immortal Phoenix Rise Jogou 55 minutos Pillar of Eternity Eternity Pegou 5 conquistas Jogou 20 horas Fallout 4 Jogou 2 horinhas Arredondando ali Falta 2 minutinhos só The Elder Scrolls Special Edition O 5 Jogou pelo Windows 10 Nenhuma conquista Nenhuma conquista também Nesse Redfall 1 hora só jogado Nino Kuni Jogou 9 minutos Monskart Jogou 7 minutos Shines Echo Jogou 4 minutos Moonlight Jogou 2 horas Stellaris Console Edition Jogou 1 hora e 24 Wolong Jogou 2 horas Pegou 2 conquistas Assassin's Creed Odyssey Jogou 36 horas Ai ai Sombras da Guerra Jogou 14 horas Mais Efects Aqui não está marcando o tempo Mas pegou 14 É pegou 16 conquistas Vampire Survival Jogou 28 horas Ai Doom Primeiro Doom 14 horas Monster Hunter Rise Jogou 2 horas E aqui temos o final Da sua Gamer Tag É Chegamos ao final Da sua Gamer Tag Aí vem aquele meme Do Zóio É só isso Cara Vamos lá Vamos lá Se você fosse Um cara Na sua Se você fosse um cara Que Falasse ali De Axi Borja Ninguém é proibido Falar de videogame Você pode falar O que você quiser Mas a partir do momento Que você fica 24 horas Fazendo Flame War Eu não digo que Flame War é console Não estou falando Flame War de ataque pessoal Fazendo Flame War Cara Isso aqui devia estar No mínimo Umas 5 vezes mais jogado Você devia estar Ali engolindo Isso aqui Esses jogos Entendeu Ah nossa Tenho 228 horas Do Starfield Mano Você já devia ter Milhetado essa porra Há muito tempo Entendeu A média Para você milhetar Esse jogo É 60 70 horas Que eu olhei Entendeu Uma beleza Como se aqui Fosse muito impressionante Como eu falei Um Destiny Tem 2300 horas D-Divisa 700 horas Bloodborne 500 horas Gran Turismo 500 horas Então isso Para mim aqui Não é nada Não tem nada De impressionante Entendeu Uma GT Se você fosse um cara Na sua Estaria na média Do jogador casual Ah você quer pagar De bonzão Quer pagar de porra Eu sou zoeiro Cara Olha só como é que eu uso Como é que eu falo Mal do Playstation Eu fico 24 horas No Twitter Falando mal do Playstation Ah tu tem 19 mil de Gamerscore 2 mil horas Podre 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 Entendeu Podre E 94 jogos Registrados Né E os grandes Exclusivos Da Microsoft Tu não jogou Com exceção Se for considerar Grande o Starfield O resto aqui Tá tudo Né Halo Você não deve curtir Porque não tem Não vi nenhum Guiz aqui Registrado Tu deve ter gostado Muito do Gráudio Pra ter 160 horas E não ter nem Miletado A porra do jogo Né Beleza Então assim Cara Sua GT É muito Fraquinha Muito Muito Fraca É Sinceramente Mano Isso aqui é muito Fraco Entendeu Se eu fosse dar uma nota Pra sua GT Seria um 2 2,5 Talvez 2,5 Acho que é justo Faz justo aqui As 2 mil horas 2,5 É Acho que Acho que tá bom Tá de bom tamanho Se reclamar Eu abaixo Entendeu Mil troféus Só Mil conquistas Só registrado Dá a entender Que É tipo assim Cara Dá a entender Que Não tô falando Do Grounded Que é um jogo Mais de sobrevivência E tal Mas pô Tem jogos ali De campanha Não tem muito Que você faça No jogo Entendeu Não tem muito Porra Tu tem uma ideia Cara Um amigo meu Que levou 280 horas Ele fez 100% Do The Witch Ele não fez Só os troféus Ele fez Todos aqueles Aqueles bagulhinhos Que ficam Marcados no mapa Tirou Todos aqueles Ponto de interrogação Tudo Do jogo Terra DLC Entendeu Então tipo assim Dá pra entender Que ele tem 200 Quase 300 horas De jogo Mas ele fez 100% Do jogo Ele não ficou parado Ele não tem 800 horas No jogo E nem zerou o jogo Entende porque Eu acho estranho 200 e poucas horas Você não tem Nem minimamente Miletado o jogo Ah mas tem Sei quantos planetas Eu estou visitando Mas os planetas São vazios Tem muito Não tem nada Que você possa fazer Naqueles planetas Na maioria do Starfield Entendeu A não ser que você Queira ficar Contemplando o paisagem Eu vou tirar Screenshot aqui Porque não tem O que você possa fazer Entendeu E nos jogos Que porra São de uma qualidade Porra ótima Aqui Uma hora e 55 Do Forza Pode ter mais jogado Porque a última vez Que esse Exofase Dele foi atualizado Foi 21 de janeiro De 2024 Ou seja A gente não sabe O que ele está jogando De fevereiro todo Praticamente Mas deve ter mudado Muita coisa Porra Então cara Aconselho Para de ficar Falando de Playstation Ao invés de você Ficar lá Participando da live Do Duff Chupando as bolas Do Duff Porra Liga aí o teu videogame Que tu acabou de comprar Que disseram Que tu pegou Há pouco tempo Cara E vai jogar Essa porra Vai jogar isso Entendeu Nem eu Fico 24 horas No Twitter Nem participo De live De ninguém Vem se eu participar Apareço ali no chat Dão oi Como foi com o Rodrigo Baltar ontem Dão oi E tal Depois cai fora Meu tempo livre Meu tempo livre Para me divertir Eu estou jogando Estou brincando Estou aqui zoando Às vezes jogando No copo Com os amigos Algum jogo Não é o caso Agora do The Message Mas foi o caso Do Helldive Os dois Então fica aí Se você estivesse jogando Tu não teria essa Mediocridade De horas jogadas Entendeu Essa mediocridade Diferente De algumas pessoas Que eu analisei GT aqui Que tinha pouco Gamer Score Mas tinha Sei lá 9 mil horas 10 mil horas 8 mil horas Não é o seu caso Não é a porra Do seu caso Você tem Além de um Gamer Score Merda Você tem uma Quantidade de horas Totais Merda O que você quer que eu faça Não tem como defender Isso aqui Porque Se você tem um Gamer Score ruim Você tem que ter Você tem que ter pelo menos Para não ser Para não ser tão injusto Com você Vamos pegar aqui Meu Deus Eu sinceramente Digamos Digamos que você está Um ano e pouquinho Na plataforma Porque aqui é Janeiro de 2023 Não sei Não sei né Porque diziam que você Não tinha Xbox Difícil né Então cara Assim Não dá para defender Um bagulho desse aqui Não Não dá Desculpa Vai vir com desculpa Tem pouco tempo E não sei mais o que E não sei mais o que Lá Entendeu É fraco Simplesmente Muito fraco E você deveria Ao invés de estar aí Perdendo Seu tempo No Twitter Falando um monte De baboseiras Baboseiras De 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 Joga mais Aqui Está Precisando Jogar Muito Para você Querer Talvez Querer Zoar O pessoal Do Playstation 2 Mil Seiscentas Olhos Dezenove Mil De Gamerscore Mano Enfim Fica aí A minha Análise A nota Dois E Meio Até que Está A nota Justa Justa Acho que Está Até Alta Demais Mas Enfim Fica Essa Colher De Chá Para Você Está Pouco Tempo Na Plataforma Enfim A gente Sabe Que Esses sites É Meio Doido Não Marca Os Bagulhos Direito Mas Enfim Pessoal Esse É O Grande Narique Que Tem 2.600 Horas E Eu Só Em Um Jogo Já Quase Bato Essa Quantidade De Horas Desse Maluco Com 19.000 De Gamerscore Incríveis 19.000 De Gamerscore Enfim Comenta Embaixo No Vídeo O que Vocês Acharam Deixa O like Compartilha E Se Puder Vira Membro Do Canal Para Estar Dando Aquela Força Extra Eu Vou Ficando Por Aqui Forte Abraço Fica Com Deus É Nós